Mariene de Castro, agora, pra você, exclusivo, internauta. Mariene que tá lançando esse disco novo, o quinto da carreira, que se chama Colheita. Um disco com muitas participações. Tem Zeca Pagodinho, tem Maria Bethânia, tem Bete Carvalho. Que trinca, hein? Jacques Morelimbao, Hamilton Diolano, Bateria da Portela. Que delícia. Como é que você escolheu esse repertório? Que tem músicas inéditas, mas também tem algumas regravações muito legais. Como, por exemplo, a música do Dominguinhos e do Djavan, que é Recanto... Retratos da Vida. Essas músicas vieram por vários caminhos. Inclusive, Márcio Gray, que chegou pra mim através do filme. Onde eu sou a protagonista do Quasi Samba. E eu fui assistir o primeiro corte do filme, quando eu fui arrebatada por essa música. Fiquei muito emocionada quando eu ouvi, ouvi. Essa música estava na minha memória afetiva, em algum lugar lá. E eu fiquei... Falei, não vou gravar essa música. O encontro dos compositores que Zeca proporcionou, que também trouxeram algumas músicas pro disco. Zeca levou a turma dele toda do Quintal do Pagodinho, lá pro estúdio, onde estava toda a banda na toca do bandido. A banda veio toda da Bahia pro Rio, porque eu tô morando no Rio. A gente gravou esse disco no Rio. E aí Zeca fez uma festa, levou vários compositores. A gente passou o dia inteiro ouvindo sambas. E que alguns desses sambas que entraram aí foram frutos desse dia, desse encontro também. Que maravilha! Retratos da Vida foi uma música que veio... Eu não conhecia o Lucas Abud, me apresentou, que era da Universal Music, agora tá com a gente na minha carreira. E ele que cuidava dessa parte de repertório, ele falou, Mário, que música linda. E eu fiquei muito emocionada, Cicinho, ficou super feliz, porque a gente pôde ainda fazer em vida uma homenagem ao Dominguinhos, que ele ainda não tinha falecido, quando a gente colocou essa música no repertório. E uma parceria linda dele com o Djavan. Tá um disco muito, muito bonito. Rock Ferreira, que tá muito presente no disco. Na sua carreira, no disco e na sua carreira, né? Essa música mesmo, A Força que Venha da Raiz, é uma música que tem muitos anos, assim. Eu canto essa música há mais de 10 anos. E agora que eu registrei, com essa participação linda de Bethânia. Enfim, tem muita coisa. O Arlindinho, né? Arlindinho Cruz, que me deu um beijo também, que é um presente. Ah, que lindo! Eu acho o seguinte, o que eu gosto muito é... Não, a gente gosta do seu som. É, mas toda a música. É uma cantora de Cabo Verde. Olha que lindo, Balancé é o nome da música. Balancé, ela é uma grande instrumentista, cantora, compositora. E eu já admiro o trabalho dela há muito tempo. E essa música é um diferencial no disco. É, muito bom. Vocês viram, a gente fez praticamente um faixa a faixa aqui do disco da Mariene. Que sempre que você fala de uma música, você falou aqui pra mim uma ou duas vezes, talvez três. Não, essa música me arrebatou. É. Pra colocar no disco é isso, né? Tem que te arrebatar. Não, tem que me arrebatar. Então pronto. Eu sou muito intensa, não dá pra ser mais ou menos nem quase. Tem que me pegar com força. Impossível acreditar que perdi você. Essa música que te arrebatou, que fez um sucessão no Brasil. Não, eu não consigo acreditar no que aconteceu. É um sonho meu, nada se acabou. Não, é impossível, eu não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mim mudou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim, é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, sou meu, o seu amor. Hoje mais um dia de tristeza para mim passou Nem o meu olhar, nada se alegrou Sinto-me perdida no vazio que você deixou Nada quero ser, já nem sei quem sou. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim, é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, sou meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim, é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, sou meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e que ainda é meu, sou meu, o seu amor. E que ainda é meu, sou meu, o seu amor. E que ainda é meu, sou meu, o seu amor. E que ainda é meu, sou meu, o seu amor. Obrigado.